para nós orarmos juntos, os ciclos da produtividade, Gênesis capítulo 1, versículo 24 o Senhor Diego falou sobre os ciclos da comunhão, que nós temos comunhão, por isso nos tornamos fatíferos em Gênesis 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteos, esferas da terra, conforme a sua espécie assim foi, Deus falou com pó, e quando ele falou a sua voz com virtude, do pó se formou animais o pó virou animal, olha o poder da palavra de Deus, no momento é pó, Deus fala, aquilo muda, os átomos, as moléculas a composição, a palavra do Senhor é criativa, quando ele fala, ele diz minha palavra não voltará vazia, mas produzirá o que eu decidi no meu coração e eu falar vai ser, e ele fala com a terra, e a terra se transforma em animais, nunca mais Deus precisou criar animais, porque aquilo que Deus produz dura para sempre, no animal ele colocou a semente, cada um conforme a sua espécie, de forma que aquele animal iria gerar outro animal, que gerar outro animal, isso infinitamente, e cada árvore, que ele criou uma vez, não precisa criar mais, porque na árvore ele colocou a semente, e conforme aquela semente iria gerar árvores, ed infinitum, para sempre, quando Deus cria algo, ele fala aquilo, passa a existir, e coloca-se no ser humano, a capacidade a semente, para produzir e encher a terra, e tudo que Deus fez, ele viu que era muito bom, aqui está a produtividade, Deus fala, e ele não precisa mais falar, porque aquilo que ele fala, gera e continuará gerando, nós somos feitos em margem de semelhança, as palavras que você disse há 20 anos atrás, que não são o pecado, são oração, profecia, isto, nós somos feitos em margem de semelhança do Senhor, a produtividade é que toda palavra, ela é semente, e o que você orou, e o que você buscou, e o que você semeou no Espírito, isto, vai germinar nessa ação própria, o que Deus falou, continua, não parou, é um contínuo, o que Deus falou, continua existindo, e continua se multiplicando, então, o que você diz, numa oração hoje, pode demorar algum tempo, para aquilo virar o fruto, mas aquela palavra, ela, como nós somos feitos em margem de Jesus do Senhor, aquela palavra, ela está, gerando algo, a única coisa que Deus criou, e que, ele precisou recriar, uma nova criação, o ser humano, porque Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e quando Adão pecou, ele gerou, conforme a sua imagem e semelhança, caído, não foi como, foi criado originalmente, mas depois da queda, Adão e Eva caídos, gerou filhos caídos, então, o Senhor falou, aí, vamos fazer uma nova criação, vamos pegar uma semente pura, do meu filho, e colocar numa mulher, e ele vai ser a semente, Jesus disse, se o grão de trigo ficar aqui, ninguém vai se salvar, mas se eu morrer, ele dará muito fruto, quando Jesus morre, e ressuscita, e sopra sobre os discípulos, e lá em Pentecostes, o poder do Espírito Santo, ele cria uma nova raça celestial, ele foi, ele era o unigênito, o único de uma raça, ele veio como unigênito, de João 3,16, mas depois ele é chamado, o primogênito, o primeiro de uma nova raça, não da raça de Adão, mas da raça celestial, e essa raça celestial, não perde, aquela imagem, semelhança, que Adão, perdeu, porque, o diabo, não toca na nova criação, ele só toca naquilo, que está contaminado, pela queda, por isso, Deus fará, novos céus, nova terra, onde os animais, não serão, carnívoros, porque Deus, não criou um animal, para assustar o outro, essa cadeia alimentar, a Bíblia diz, que, a criança, brincará com a serpente, com o leão, então, todos os animais, serão herbívoros, não haverá terror, não haverá, né, mosquito, não vai tirar o teu sangue, não, todos os animais, foram criados pelo bem, até as bactérias, para tirar as impurezas, mas elas se transformaram, o diabo, e demonhou até as bactérias, toda a criação, está sofrendo, toda a criação, está gemendo, e Deus criará, novos céus, nova terra, mas ele começa, pelo, a sobra-prima, que é o ser humano, e Jesus vem, então, ressuscita, e gera uma nova raça, essa é uma nova raça celestial, e essa nova raça, ela começou com 12, depois foi 30, foi 70, hoje são milhões, é uma nova safra, de pessoas, que compreendem, esse ciclo, de produtividade, é, não duvide, das tuas orações, que você já fez, das profecias, que você já fez, porque, a palavra, ela é espírito, e aquela, que não for, anulada, pelo sangue de Jesus, ela está germinando, então, não esqueça, que tudo que você falou, no espírito, semeou no espírito, nós somos feitos, em mais semelhança, do Senhor, essa palavra, ela vai produzir, e não voltará vazia, é muito importante, compreender, que o mesmo Deus, que falou com a terra, e aquilo, virou animais, é o Deus, que nos deu a capacidade, de falar, e mudar, tudo aquilo, que Jesus já destruiu, na cruz do Calvário, tudo aquilo, que é efeito da queda, está sob o nosso domínio, enfermidade, escassez, angústia, o domínio do pecado, dos vícios, todas essas coisas, estão, sob o domínio da palavra, por que é que Moisés, aumentou na terra prometida, porque ele já tinha feito, um ato profético, de bater na rocha, e na segunda vez, o Senhor queria fazer algo, mais superior, porque o Senhor trabalha conosco, e nós vamos avançando, irmãos, então Deus vai tratando conosco, e nós vamos avançando, e chega uma hora que diz assim, agora você não precisa mais bater, já temos comunhão, agora só precisa falar, porque eu te fiz a mim, mais semelhança, Moisés, você fala com a rocha, a minha palavra, e a rocha vai dar água, e ele irado bateu, e Deus disse, por que você não me glorificou, você não entra na terra prometida, por que Moisés não entra na terra prometida? Porque ele não creu que o falar, era suficiente, porque ele não creu no poder da palavra, no poder, da palavra, ele disse, não, só a palavra, hoje, que Satanás mais odeia, irmãos? O diabo odeia mais do que tudo, a palavra, semente, quando, Deus foi promover um juízo sobre Satanás, ele disse, da semente, da mulher, verão que pisar na sua cabeça, o diabo odeia semente, e hoje, o que é que o diabo não quer? nada ele não quer, mas principalmente, a atitude, porque quando você semeia no Espírito, isso é uma fé agressiva, ele sabe, que a palavra, pode mudar as circunstâncias, então ele disse, nova era, pensamento positivo, querendo mandar em Deus, arrogância, soberba, por que? porque o diabo sabe, o poder da, palavra, e que a palavra, ele não pode deter, porque a palavra é Cristo, é o Espírito, ele sabe, que o que você disser, e não duvidar no seu coração, ele não tem domínio, ele não tem acesso, ele não pode destruir, então ele vai tentar, calar a igreja, amordaçar a igreja, se for da vontade de Deus, ele faz, para você agora, ficar profetizando sobre os vales, você dizer para o enfermo, seja curado, aí já é muita arrogância, por que? é o mesmo demônio, que disse para Moisés, não fale, haja nervosinho, seja carnal, mas nós, estamos sendo gerados, pela graça, para chegar num ponto, em que não haverá maior obra, do que a palavra no Espírito, não há obra maior, na vida de um cristão, do que ele dizer a palavra no Espírito, sem duvidar no seu coração, porque tem comunhão com Deus, não há maior obra, as obras de Cristo, todas elas, têm a ver com isso, andar com o Pai, e dizer a palavra, andar com o Pai, e dizer a palavra, e as coisas iam mudando, e o Pai ia sendo glorificado, então, o ciclo da produtividade é, a fé, a certeza, é o que se espera, mas o que Deus espera, quando Ele fala, Ele diz, eu espero, o que eu digo, vai ser, e não voltará vazio, Ele diz, o que eu falar, sim será, infalivelmente, se não acontecer, no mesmo momento, eu não me assusto, Jesus não ficou assustado, porque Ele falou com a figueira, e não aconteceu nada, Ele sabia que infalivelmente, no outro dia, ficaram assustados, olha a figueira, secou, Ele diz, vocês estão assustados, isso é o meu natural, que Deus nos leve a entender, como imagem e semelhança, a palavra dita no Espírito, ela não voltará vazia, se você não duvidar, o que você orou, se a pessoa piorar, ela está curada, não adianta piorar, eu falei que está curada, porque, no momento que você ora, o diabo ataca, Ele diz, viu, você orou, piorou, aí você duvida, a batalha tem andamento, não, o que eu falei será, se piorou, vai ter que melhorar, porque não volta vazia, orou pelo familiar, aí que ele foi para o vice, não adianta, então, me enganar, diabo, isso é como um peixe, que está no anzol, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá, mas está fisgado, o que eu falei será, não é o que você está fazendo, você está tentando me desacreditar, e faraó diz, não vai sair, esse povo não sai, faraó, tinhoso, mas pelas pragas, 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 o ciclo, o processo, a perseverança, o não voltar atrás, se Deus não volta atrás, o que Ele disse, Ele não volta atrás, ops, espera aí, não, nós não podemos voltar atrás, se nós dissermos em nome de Jesus, e não duvidarmos, aquele nome de Jesus, ó, é uma atmosfera, mas não é uma atmosfera qualquer, que empata, ou que arranha, é uma atmosfera soberana, tudo deve obediência, a palavra no Espírito, este é o medo de Satanás, que se levante um povo, que tem identidade, natureza e autoridade, para compreender, irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e segundo a nossa comunhão com o Senhor, a palavra, ela é Espírito que dá vida, vivificante, e a palavra, ela libera o que Jesus liberou na cruz do Calvário, o povo que tem a mente renovada, sabe disso? Então, o ciclo da produtividade é, se você viu na Bíblia, e você tem comunhão com Deus, para falar sem duvidar, diga, e não volte atrás, não volte atrás, o que você falou, nem que seja rasgado no meio, mas não duvide, fique firme, fique firme, porque a palavra de Deus está, criando uma atmosfera, e foram dez pragas, para que o faraó soltasse, quem sabe você está num processo, não, não, ei, não vai acreditar, nada pode impedir a palavra de Deus, se Deus não espera, que aconteça o contrário do que ele disse, você é demoníaco, é demoníaco, você dizer assim, o nome de Jesus ser curado, fica, e se ele piorar? E se ele morrer? Quando você diz algo, e espera o contrário, você está dizendo, Satanás é poderoso, Satanás é maior que a palavra, Satanás é maior que Cristo, Satanás está no trono nos céus, mas quem que está no trono nos céus? A palavra, Jesus, Salmo 138.2, diz que Deus colocou a sua palavra acima da sua honra, que nós possamos sair daqui dizendo, o ciclo da comunhão, que o missionário Diego falou, prioridade para mim, e o ciclo da produtividade, eu vou profetizar nos vales, eu vou falar dia após dia, eu vou ser esbanjador, eu não vou semear pouco não, eu vou semear sim, eu vou semear, eu vou repreender, eu vou declarar, eu vou profetizar a palavra, eu vou jogar semente, porque Deus a semente é o que semeia, e vou esperar, seis vezes mais, porque o que semeia, deve esperar uma colheita, senão ele tem problema mental, jogar semente por jovem, não, então quando você, disser a palavra, lembre, você foi feito em mais semelhança de Deus, você tem essa característica, de mudar tudo, através da palavra da fé, a palavra da fé, que é, nova era, a palavra da fé, que é poder do pensamento positivo, para muitos, a palavra da fé, que é vista como, doutrina de demônios, eu creio que isso é uma blasfêmia, contra o Espírito Santo, chamar a palavra, de Deus no Espírito, de doutrina de demônios, criado nos Estados Unidos, não foi criado nos Estados Unidos, foi criado em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, disse Deus, e Deus, e assim se foi, e ele o fez, em mais semelhança, que nós venhamos a dizer, pai, eu vou sair daqui, crendo, que a tua palavra é Espírito, e que a tua palavra, ainda que eu não veja, que eu não sinta, nenhuma evidência, porque eu não sou tomé, não vivo pelo que vejo, a tua palavra, cria uma atmosfera soberana, e a tua palavra, ela não voltará vazia, e a tua palavra, ela prosperará, naquilo que ela foi enviada, e a tua palavra, que eu semei, ela vai germinar, porque o Senhor me fez, a sua imagem e semelhança, vamos se colocar em pé, vamos profetizar, sobre os vários, O Senhor me faz, porque o Senhor me faz, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Obrigado.